Olá pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde, bom, estamos aqui compartilhar com vocês um pouquinho, esses 30 minutos, falar um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto tão importante, mais alto, assim, tá bom? Ok, então vamos lá, bom, tenho uma grata satisfação, para mim é um privilégio de poder ter conhecido a Terra em fevereiro de 2018, onde tudo começou, eu sou casado com a Rita há 37 anos e está aqui hoje compartilhando um pouquinho, então, a gente, nós casamos por 20 anos e a gente sabe como é que é uma caminhada de perseverança, de persistência, né, de decisão, e eu vi aqui alguns líderes falando algumas coisas que me chamam bastante atenção, e sempre quando alguém está diante de uma palestra, né, parece que a gente vai, ou os aplicativos do celular que vai levantando notificações, né, o nosso cérebro também acontece dessa forma, vai levantando notificações, ah, isso aqui, olha isso aqui, isso aqui, isso aqui, e é muito bom a gente poder conhecer um pouco dos princípios da vida, porque na Terra você vai aprender muitos princípios importantes para o seu negócio, mas que você leva para a sua vida, você leva para a sua família, para os seus filhos, e é uma coisa incrível, eu conheci esse modelo de negócio há 30 anos atrás, em 93, então, 30 anos de caminhada apresentando, convidando, conhecendo liderança, desenvolvendo pessoas, e isso para mim foi incrível, eu fui sargento de aeronáutica durante 14 anos, né, e, assim, quando a gente começou, quando a gente casou, faz bastante tempo, eu era bem magrinho, tinha cabelo, eu acho que a vida é cíclica, né, daqui a pouco o cabelo vai aparecer, eu vou ficar magro de novo, enfim, aqui, ali, aquela segunda foto foi quando a Rita me pediu para namorar, que eu estava com uma dificuldade, né, mas, enfim, aqui foi quando eu fui militar, enfermeiro, durante 14 anos, eu costumo dizer que o meu sonho é no final do salário, no final do mês sobrar salário, mas no final do salário sobrava mês, e foi assim durante 14 anos, eu digo que eu não vivi 14 anos como militar, eu vivi um ano 14 vezes, porque os anos eram iguais, né, começava ano, saia ano, começava ano, saia ano, e as coisas eram muito repetidas, e eu entendi que o maior grau de insanidade mental é você querer um resultado diferente fazendo as mesmas coisas, então eu entendi que eu tinha que fazer alguma coisa diferente, voltei aos estudos, fiz odontologia, me formei pela Faculdade Federal do Rio, só que no ano que eu me formei, eu me aposentei, e nunca eu exercia odontologia, mas esse modelo de negócio roubou um pouco da minha atenção, porque eu vi que através dele eu poderia realizar os meus sonhos, e como diz zigue-zigue, né, ele falou, a melhor forma de você realizar os seus sonhos é você ajudar pessoas a realizar os sonhos delas, e na medida que você ajuda pessoas a realizar os sonhos delas, os seus sonhos se tornam realidade também, e esse modelo de negócio é exatamente isso, então se você entender que você não busca o que é seu, e sim o que é do outro, vai ficar muito mais fácil, porque o seu é consequência disso, então eu tenho uma historinha que eu gosto de contar sempre, para a gente poder entender isso, se eu fosse perguntar para você qual é a sobremesa que você mais gosta, depois do almoço, qual é a sobremesa que você mais gosta, se você pudesse escolher a sua sobremesa, qual seria? pudim de leite, pavê, e algumas outras, ok, isso é o que você gostaria, aí eu te pergunto, se você fosse em uma pescaria, o que você colocaria no anzol? pavê? mas não é o que você gosta, você deve dar ao peixe o que você gosta, ou o que o peixe gosta? então você tem que dar o que ele quer, e não o que você quer, então é muito importante na nossa trajetória a gente entender isso, é descobrir o que o outro quer, e assim é em uma classe, quando você descobre a necessidade do outro, nós não somos vendedores de ódios, nós somos solucionadores de problemas, então na verdade, eu sempre ensinei muito sobre isso, que dentro desse modelo de negócio, a gente, eu costumo dizer que vendedor, vendedor, solucionador soluciona a dor, então você só tem que descobrir a dor, e aí você tem a solução, qual é a maior parte das dores que existe? pouco dinheiro, pouca saúde, não é geralmente assim? qual é o problema da saúde física, saúde emocional, ou tem menos dinheiro? se você pudesse aumentar mais a sua saúde, melhorar a sua saúde física e emocional, e melhorar a sua conta bancária, qual seria o mais importante para você hoje? e aí geralmente se você faz essa pergunta, por isso que eu falo que, dentro desse modelo de negócio, a grande sacada é você aprender a fazer perguntas, quem domina uma conversa não são os que falam, são os que fazem perguntas, e perguntas inteligentes, né? então, se eu tenho algo capaz de gerar mais saúde, e capaz de gerar mais saúde física e financeira, por que será ao final de uma apresentação eu não cadastro? talvez porque eu não entendi o processo todo, eu não entendi como despertar interesse, eu não entendi muito bem que dentro do modelo de negócio é mais perguntar do que falar, para que você direcione aquela pessoa para onde você quer, então, quando a gente pensa dentro do class in the box e do cadastro de apresentação da oportunidade, ou do negócio, não importa, do produto, a gente teve preciso entender que esse processo, ele não é um processo único no cadastro, algumas pessoas falam assim, ah, mas eu estou fazendo muitas classes e não cadastro pessoas, por que? será que o problema está na classe? será que o problema foi no convite? então, se você começa a fazer uma conta, 1 mais 1 são 2, 2 mais 5 são 8, 8 mais 2 são 10, esse resultado final está certo ou está errado? está errado, por que? eu errei em uma parte da conta, eu não errei no início, nem errei no fim, eu errei no meio, então, o resultado final, ele não é bom, simplesmente porque eu errei em algum momento, então, se a gente não está cadastrando, necessariamente, o meu problema não está no fechamento, às vezes, o meu problema está no convite, porque no convite foi mal feito, então, sempre que você fala para alguém, que você tem alguma coisa, que é muito, você liga para um amigo, eu tenho um negócio muito bom para te falar, quem tem a necessidade? é você ou é o seu amigo? quando você fala que tem alguma coisa para falar para o seu amigo, eu tenho um negócio para te falar, de quem é a necessidade? sua, não é dele, ele não tem necessidade de te ouvir, é você que tem necessidade de ir? falar, mas, ele tem que ter a vontade de querer te ouvir, tipo assim, se você falasse para ele, se você pudesse dobrar sua renda nos próximos cinco meses, isso seria interessante para você? sim ou não? vamos falar sobre isso? vamos, então, mas, é ele que quer te ouvir, entende? então, o grande lance, na apresentação, e, eu vou falar aqui um pouco da classe de boxe, mas, não existe um, um segredo, não existe um caminho único, eu costumo dizer que essa caminhada, ela é, não é um trilho de trem, aonde todo mundo tem que fazer exatamente igual, é uma caminhada, onde tem uma rua, larga, cheia de faixas, você pode ir pela direita, você pode ir pela esquerda, você pode ir pelo centro, você pode ir a 80 por hora, você pode ir a 200 por hora, depende, se eu só tenho que entrar na faixa certa, né? bom, essa é a minha família hoje, Rafael, juntas, Rita, e temos noras, e daqui a pouco, temos os nossos netinhos também, mas, quando eu conheci da terra, eu estava satisfeito financeiramente, morava em Orlando, na Flórida, tinha um Cadillac, tinha uma Halley, e estava vivendo o meu ano sabático, 2017, eu não trabalhei, fiquei um ano inteiro de férias, esse é um dos meus sonhos, né? eu estava perto de completar ali, os meus 50 anos, então, eu já tinha completado os 50 anos, falei, quero tirar um ano sem trabalhar, e aí foi muito bom, engordei, cheguei nos 130 quilos, mas eu comprei uma casa à vista, comprei uma Halley à vista, e vivi uma vida, sempre tive uma vida, através desse modelo de negócio, eu consegui muito mais do que eu imaginava, mas eu tinha uma necessidade gigante, eu não tinha um legado, eu não tinha com quem deixar essas informações, eu não tinha uma empresa com uma da terra, eu não tinha onde, sabe, eu poder falar assim, cara, eu quero viver aqui para o resto da minha vida, e aí quando eu conheci a Doterra, conheci a cultura da Doterra, conheci os fundadores da Doterra, conheci os produtos da Doterra, meu olho brilhou, eu falei, cara, esse é o melhor negócio do mundo, nos meus 30 anos, eu nunca vi uma empresa tão boa, um produto tão bom, um plano tão bom, pessoas tão boas, eu falei, eu quero ficar aqui para o resto da minha vida, então, a Doterra é exatamente essa possibilidade que você tem, eu não sei em quantos anos, se você já trabalhou com esse modelo de negócio, mas eu entendi, que apesar de todo esse tempo que eu tinha, eu tinha que ter a calça sandália da humildade, eu entendi que a porta era larga, mas era baixa, eu tinha que me, sabe, reaprender muitas coisas, reaprender conceitos, conceitos novos, sobre a paixão pelo produto, enfim, então, tudo isso foi muito bom, então, através de um convite, dentro do avião, eu fui convidado para crescer da terra, na verdade, é um grande amigo, que é o Fabiano e a Aná, que moram hoje em Orlando, eles estavam indo para Orlando, e eu estava também indo, nós nos encontrando dentro do avião, eu morava, eu estava na classe econômica, apesar de ter dinheiro, eu nunca gostei de ficar gastando dinheiro, com algumas coisas, tipo classe executiva, mas eles estavam na classe executiva, e eles, malandramente, o que eles fizeram? Eles chamaram o aeromoço, e pediam, olha, a pessoa tal, a cadeira tal, eu estou pagando o upgrade, para ele vir na classe, na primeira classe, e a menina foi lá, me chamar, falou assim, olha, você está sendo convidado, para a primeira classe, e eu falei, convidado? Convidado, significa o que? De graça? Aí ela falou assim, é, não, já está pago, eu falei, opa, eis-me aqui, né? De graça, é ótimo, né? Enfim, então, aí eu fiquei, oito horas do voo, do lado dele, falando, né, de óleo, de doa terra, enfim, quando eu cheguei em Orlando, e aí, a vida começou, né, eu peguei o telefone do Matt Hall, e a gente começou ali, uma amizade, enfim, que foi muito bom, é, e olha, na hora da decisão, você traça o seu destino, né? Nessa época, eu ganhava 50 mil por mês, só que para eu tomar a decisão de trabalhar com a doa terra, eu tinha que abrir mão desses 50 mil por mês, eu não entrei na doa terra para ganhar 50 mil, eu tive que perder 50 mil para começar na doa terra, porque, eu falei assim, se você começar nessa outra empresa, você deixa de ganhar o que você está ganhando, eu não sei quantos de vocês deixaria de tomar uma decisão, né? ganhando 50 mil, ganhando 50 mil, mas, foi exatamente a visão, a sua vista, ela pode atrapalhar a sua visão, não é o que você vê com os olhos, é o que você vê com o seu coração, é o que você vê com os princípios do negócio, você fala, eu sei que eu estou construindo o negócio, aqui, para o resto da minha vida, aqui, eu tenho um negócio vitalício hereditário, um negócio incrível, enfim, e essa foi a grande decisão que eu tomei, e vamos falar um pouquinho sobre esse objetivo do Classroom Evox, bom, todo mundo sabe, né, que o Classroom Evox, ele é uma caixa que vê com algumas ferramentas, e uma coisa importante, o que é um sistema de treinamento? Que nós, bem, nós temos, aqui todo mundo, lá do outro lado também, e amanhã também, nós vamos ter muitas pessoas, 12 mil pessoas, uma coisa muito importante, essas 12 mil pessoas têm os mesmos produtos, têm a mesma empresa, é o mesmo corporativo, é o mesmo plano de marketing, os produtos têm o mesmo valor, tudo é igual, tudo é igual, qual é a única variável que tem nesse negócio? Você, você é a única variável, todos estão expostos aos mesmos treinamentos, todos têm a Classroom Evox, todos têm o Empower, as Sucs, as Ferramentas, todos nós temos as mesmas coisas, porém, nós somos pessoas diferentes, percepções diferentes, visões diferentes, interpretações diferentes, criações diferentes, e esse é o grande lance, de você entender que está dentro de um sistema, e esse sistema é um sistema de aperfeiçoamento, de mentalidade, as coisas vão acontecer, e se eu pudesse resumir alguma coisa para você, qual é a parte mais importante, dentro desse modelo de negócio, eu diria para você, é a sua mentalidade, é o que dizem, é o seu mindset, é a sua forma de pensar, né, eu aprendi um exercício, você quer saber como é que, ó, Cícero, bota um assim do lado do seu ouvido, do lado do ouvido, assim, é um exercício legal, dobra a sua mãozinha, assim, em 45 graus, e fala assim, muda a cabecinha, esse é o grande segredo, a gente tem o apoio dos óleos, o óleo do foco, né, qual é o óleo do foco, o óleo da persistência, o óleo da motivação, o óleo disso, o óleo daquilo, melhor ainda, né, e quando faz um blend, que tem cheio de óleo, então, é melhor ainda, mas você precisa entender, que você tem que ter uma ação, informação, ele gera conhecimento, mas, a aplicação da informação, é a só a sabedoria, o que é a sabedoria, é a aplicação do conhecimento, não adianta você saber muito, e fazer pouco, pelo contrário, quanto mais você sabe, menos você faz, você vai ter mais dificuldade, principalmente, as pessoas que tem aquela palavrinha mágica, que é procrastinar, deixar para depois, amanhã eu faço, segunda-feira eu faço, semana que vem eu faço, depois da convenção eu faço, e assim, sempre depois, jogando para frente, alguma coisa que você deveria fazer agora, então, simples, é melhor, por que existe um class in the box? Porque simples é melhor, a gente precisa entender que, a simplicidade gera, uma coisa que o Jonas falou, que é duplicação, quando as pessoas veem você, com um papelzinho na mão, distribuir o papel, e você está falando o que está no papel para os outros, a plateia, os seus convidados, o que é que eles pensam? é só isso que eu tenho que fazer? Assim é fácil, ele falou, exatamente, agora, se você não dá papel nenhum, e fala um bocado de coisa difícil, ele pensa assim, caramba, esse cara é muito inteligente, eu nunca vou conseguir fazer isso, isso é exatamente o oposto, sabe, quando você fala assim, ser muito bom é muito ruim? porque ele não se duplica, então, a simplicidade, ela gera duplicação, então, simples é melhor, simples é, duplicável, eu até repeti, por ser duplicável, duplicável, você só tem um negócio, se souber apresentá-lo, se você não tem um negócio, se você não sabe fazer uma apresentação, você só não faz, se você não quer, porque você tem uma folha, com oito itens, e é só você ler, na frente das pessoas, aquilo, ah Renato, mas eu tenho medo, porque eu não consigo falar igual, o fulano fala, você não tem que falar igual, o fulano fala, você tem que falar melhor, do que você falava ontem, você só tem que melhorar um pouquinho, se você melhorar 1% hoje, se você melhorar 1% da sua apresentação, todos os dias, o que vai acontecer no final do ano, você tem 366% melhor, lógico que você não vai falar igual o seu diamante, porque você não tem o tempo, você não tem o número de apresentações, que ele já fez, a repetição é a mãe da sabedoria, quanto mais você fala, melhor você fica, não é assim, cozinhando, dirigindo, pilotando, tudo na vida é, a repetição gera sabedoria, e esse negócio, ele é um negócio de repetição, e é tão repetição, que você faz tanta classe, que você sabe fazer a classe, do meio para frente, do meio para trás, de trás para frente, quando você domina aquelas 18 itens, não importa, você vai ser bem sucedido naquilo, não invente, não tente, não faça diferente, seja como a gente, ou seja, você tem que simplesmente aprender a duplicar, a copiar, fazer clones, ah Renato, e quando é que eu vou poder inventar, quando for diamante? aí você inventa, antes da invenção, antes do diamante, é ctrl C, ctrl V, e depois você inventa, sabe o que vai acontecer, você não vai querer ficar inventando, aonde que está o nosso foco? ensinar a base, a base sempre é maior, olha os 12 mil, olha aqui os líderes, onde estão, os premieres assim, estão aqui, amanhã nós vamos ter 12 mil, quem são essas 12 mil? é a maioria, e essa maioria tem que fazer o que? classe, simples assim, patrocínio é a chave do negócio, cadastrar é a chave do negócio, a expansão só acontece, é parecido com a fazenda, se você tem uma vaquinha, ela dá 20 litros de leite, se você quiser 50 litros de leite, ou 60 litros de leite, quantas vaquinhas tem que ter? 3, se nós tivéssemos 60 litros, de uma vaquinha, entende? eu tenho que duplicar, eu tenho que aumentar o time, então, como é que se ganha muito dinheiro com o Noterra? movimentando muito dinheiro, se você movimenta pouco dinheiro, você ganha? pouco dinheiro, olha como é que é simples, quando a gente inicia, o nosso plano é esse, que as coisas sejam, tranquilas, sem dificuldades, sem problemas, e como é que é a realidade? meu amigo, está ruim, está bom, está ruim, está bom, estou animado, estou deprimido, estou animado, deprimido, e assim vai, a vida é assim mesmo, é? o que é importante? é importante você saber, por que você começou, qual é o seu porquê? por que você acorda, vai acordar mais cedo, não comer mais tarde? qual é o seu sonho? qual é o seu objetivo maior? tem um livro que fala, né? comece pelo porquê, porque o porquê é o mais importante, se você tem um porquê claro, o como não importa, você vai fazer, você não é preguiçoso, só já não tem uma direção, só tem uma oportunidade, então quando eu vi, como militar, aonde eu podia chegar, hoje, o que eu pago de imposto de renda todo mês, pagaria um general, é maior do que o salário de um general, mas por que? porque houve uma decisão, eu tive um momento que fala assim, não quero mais a força aérea, eu tive e tenho um momento, eu não quero mais esse negócio, que eu ganho 50 mil, para poder olhar para frente, e falar assim, cara, eu prefiro morrer correndo, do que viver de joelhos, sem uma perspectiva, entende? então, três dês importantes para vocês, primeiro, nem todo mundo que você apresentar, vai entrar, ok? entenda isso, nem todo mundo que assistiu uma apresentação, vai entrar, segundo, nem todo mundo que entrar, vai fazer, e nem todo mundo que entrar, vai entrar com você, ah, fulano, você aqui, eu não imaginava, mas quem é você, para decidir sobre a minha vida? pode dizer, pode ser a resposta dessa pessoa, você não tem o poder, de decidir pelas pessoas, você tem o poder, de apresentar, o que você tem, logicamente, saber, despertar, o interesse dela, agora, é importante, a gente entender, o que fazer? sim, é muito importante, o que faz? como faz é importante, é muito importante também, agora, aonde está a maior parte dos erros? quantas vezes faz? a maioria das pessoas, sabe o que faz, sabe como faz, mas elas fazem pouco, usa o produto? uso, uma vez por semana, quando eu estou com dor de barriga, quando eu estou com dor de cabeça, aí ele usa, você faz, você convida? convido, quando? duas vezes por mês, você apresenta? apresenta, uma vez por mês, ele sabe o que fazer, ele sabe como fazer, mas faz, quantidades insuficientes, você é um ótimo funcionário, mas só vai segunda-feira de manhã, você vai ser, promovido ou demitido? ninguém, você sabe o que fazer, você sabe como fazer, você só quer fazer segunda de manhã, aonde vai ser seu emprego? se você montar um negócio, que sucesso vai ter você, sabendo o que fazer, como fazer, mas fazendo pouco? entende? então, você vai ser daqui cheio de informação, o grande lance, é quantas vezes, você vai fazer isso, e aí vem o Clash of the Box, com a opinião de uma grande líder, que eu admiro bastante, distribui as cores, tem lá a classe, não tem a classe lá, o bloquinho, com 50 páginas, distribui as cores, do bloco, pode tirar foto, que fica mais fácil para você entender, para seus convidados, classifica com uma cópia, você, ele irá, é, nortear toda a sua apresentação, não invente, não tente, não faça diferente, siga o que está ali, segundo, bota na mão, inicie seu momento, com o famoso, bota na mão, gosto muito, de usar o pepper mint, e já aplicando os benefícios, de cada um, você já está lá, envolvendo as pessoas, com óleo, e aí, a água saborizada, eu confesso, que a gente é tentado muito, a Rita, ela tem muitos detalhes, quando faz uma classe, às vezes, tem, excesso de comida, e às vezes, esse excesso de comida, atrapalha, porque a pessoa, que está ali como convidado, lembre-se, o treinamento, começa quando você tem convidado, os seus convidados, eles estão sendo treinados, então, quando você faz um bocado de comida, e convida o convidado, ele fala assim, caramba, eu não vou entrar nesse negócio não, eu vou ter que fazer tudo isso, para os meus convidados, e isso aí não é para mim não, então, lembre-se, tem que ser simples, lógico, isso não significa, que você não vai fazer nada, mas seja simples, né, tem uma coisinha, uma água saborizada, legal, né, se você quer nos convidados, tipo assim, você fazer um canapézinho, fazer uma coisinha simples, é legal, mas uma coisa que você vê, que simplicidade, não vai tanto a variedade, a ponto de fazer as pessoas se inibirem, né, siga, a Clézio Nebox, como eu falei, não fique inventando, tem lá, oito tópicos, extremamente importantes, e esses dois últimos, são importantes, tenha produtos em mãos, é muito importante, você ter um produto na sua mão, isso é importante, por quê? para que você demonstre, ah, imagina o cheiro, não tem como imaginar o cheiro, ah, as classes online são ótimas, mas pessoal, a gente precisa ter, sabe, contato com o produto, então, é lógico que a classe online, não é tão completa, por uma classe presencial, que você se envolve muito, né, mas você tem que ter os outros produtos, para você fazer, experimentar as pessoas, você poder, uma estratégia, que eu já usei, e de vez em quando, a gente volta a usar, principalmente, eu vejo que tem muitas mulheres, né, às vezes, você pode dar um presente, para alguém, imagina você ligar, para uma amiga sua, e fala assim, eu tenho um presente, para te dar, qual é o melhor dia, para te entregar, você imagina, se uma amiga sua, te liga, e ela faz isso, eu tenho um presente, para te dar, qual é o melhor dia, para te entregar, o que ela vai falar? Agora, qual é o presente? Uma hidratação facial, gratuíta, com produtos importados, você chega lá, você dá uma hidratação facial, gratuíta, com produtos importados, você já deixa os olhos, na mesa, começou a classe, ela nem sabe, começou a classe, ela nem está sabendo, que está numa classe, e já começou, sabe o grande lance, da classe pessoal, eu sou a reunião, eu não convido, as pessoas para a reunião, eu sou a reunião, porque quando você, convida a pessoa para a reunião, você tem idade e hora, mas quando você, a reunião, qualquer hora, qualquer dia, qualquer hora, em qualquer local, tem meia hora para falar, é agora, você entende, porque no início, eu falei assim, quem é dono do negócio, é quem sabe fazer a apresentação, porque qualquer lugar, dentro do avião, qual é o melhor banco? Não é o corredor, nem é a janela, é o do meio, porque já tem dois participantes, na classe, aí você já colocou, os produtos ali, e já começou a classe, começou a passar, meu amigo, daqui a pouco, o cara de trás, já está levantando, de quem saiu, moveu, já tem uma aguinha saborizada, a mochilazinha, já está com a classe, já distribui o papelzinho, o cara fala assim, mas eu não tenho tempo, mas pega um ônibus, de Santa Cruz, por centro do Rio, leva duas horas, duas horas, você vai fazer o que? Sentar no banco, do corredor, porque tem um cara do lado, que não vai sair, e tem um cara, que está sentindo, em pé em cima, vendo a classe, começou a classe, uma classe para ir, uma classe para voltar, duas classes por dia, está no caminho, não tinha mais, então, você tem que ser a classe ambulante, quando eu falo para as pessoas, você já começou, você já abriu o seu negócio hoje, olha só, eu sou dentista por formação, eu nunca tive consultório, mas quanto você acha que eu venho com consultório, ou doutor loja? Quanto? Nada, por quê? Porque eu não abri, eu não abri o consultório, se você não abre a sua loja todo dia, e o que é abrir a loja no terra? Fazer a apresentação, então, abrir a loja é fazer a apresentação, porque, você faz a apresentação, a pessoa entra na loja, e começa a ver, o que tem, não é assim? Agora, se você não faz a apresentação, ninguém entra na loja, se ninguém entra na loja, ninguém entra, e aí, ninguém se cadastra, faça, a dinâmica do item 7, o que é o item 7? É você, definir as necessidades daquela pessoa, como é que está a sua saúde? E o pessoal, pegou a sua, digestão, rapaz, com essa forma de alimentação que a gente tem, a maioria das pessoas tem problema na digestão, dormir, e rapaz, tem um que a gente toma café meia noite, mas quer dormir direito, vai dar problema, então, não dorme direito, vai na pizzaria, come rodízio de pizza, oito da noite, vai dormir quando? Três da madrugada, aí, não estou dormindo muito bem, então, tem várias coisas que você pode ajudar a pessoa, na relação a dormir, então, essas coisas são muito legais, teve uma pessoa, só, uma vez só que aconteceu isso, eu fiz uma apresentação, um a um, 90% dos meus cadastros, foi um a um, é eu, uma pessoa, e aí, no final, ela colocou, chegou no oito e sete, você não tem nada, não tem necessidade, nem emocional, nem física, aí eu falei, e a sua mãe? Meu amigo, você puxou a linha sem dente dela, mãe, pai, avô, rapaz, avô, avó, tem bebê, tem criança, dorme bem? Não, lógico que não, e aí, você tem, uma infinidade, de oportunidade, o momento do fechamento, lembre-se sempre bem, não é o que fala, não é, é, como você fala, você não tem que falar apenas com a sua boca, você precisa falar com os seus olhos, você precisa falar com as suas mãos, você precisa falar com o seu tom de voz, você tem que falar, sabe com aquele olho, que você brilha o olho, né, quando eu era pequenininho, via um Thundercats, agora eu era jovem, nem sabe o que é Thundercats, né, então, era aquele olhar, sabe assim, de caramba, esse cara sabe para onde está indo, pode ser que até que você não sabe, pode ser até que você, não conheça muito bem os produtos, mas quando você fala com convicção, a pessoa fala assim, esse cara sabe para onde está indo, porque, você ficou inseguro, a pessoa, ela sente isso, e ela sente quando você está querendo, ganhar dinheiro com ela, sabe, eu estou querendo me aproveitar, eu estou querendo fazer uma rede aqui, quem sabe, não, você tem que ali, naquela hora você se abdicar, e realmente você focalizar no seu objetivo, ajudar aquela pessoa a resolver problemas, ter sucesso, não é obter êxito em cada empreendimento realizado, em cada momento, em cada classe, é antes de tudo, mover-se de um fracasso para o outro, sem perder o entusiasmo, é vibrar, e começa, e aí, dicas finais, mantenha uma mochila preparada para a sua apresentação, o amigo Jones aqui, e a Renata, que foi brilhante aqui no palco, ele foi tenente do exército, você sabe que o cara tem uma mochila para você, em época de campanha, já ficou a mochila preparada, com a roupa, com aquelas rações, com tudo pronto para ele, sabe, e para o objetivo dele, vou dizer assim, vou preparar, não tem vou preparar, tem que estar preparado, então, essa mochila que você ganha na convenção, pega ela e prepara ela, produto, classe, aquele livro de liderança, bota no material de acompanhamento, bota todo o material ali, o que é aquele material? aquele material é para você, pegar no carro, pronto, no carro, já está pronto, tem meia hora, tem, está pronto, sempre tem que estar pronto, aí eu vou ver, aí eu vou buscar, amanhã, meu amigo, amanhã não, você só tem hoje, você só tem hoje, amanhã não tem como, ontem não tem como, é só hoje, comece logo, comece agora, comece onde você está, comece com medo, comece com dor, comece com dúvida, comece com as mãos tremendo, comece com a voz tremula, mas comece, comece e não pare, comece onde você está, com o que você tem, apenas comece, muito sucesso a todos, uma boa convenção, e até a próxima, uau, deu algumas dicas boas, quem gostou das dicas do senhor, Renato Berão, principalmente, sentar no meio do avião, agora, eu nunca gostei, mas agora, vocês já sabem a dica, sentar no meio, para começar a aula de vocês, dentro do avião, exatamente, vocês são a reunião, exato, tá bom, então, a gente vai, que tinha o ar, né, e aí,